Boa tarde, amigos da Rede Amparo. É com grande alegria que nós vamos receber mais um amigo que vai compartilhar a sua história com o Parkinson, conosco, com os amigos da Rede Amparo. Vamos hoje lá para o Nordeste, lá para a Terra do Sol, para a Fortaleza, conhecer então mais uma história com o Parkinson. Então eu vou convidar o Walter para que fale um pouquinho quem é ele. Walter, quem é o Walter? Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Eu também fico muito feliz de participar. A convite da doutora Maria Elisa Pimentel Piamonte, né? Isso. E eu gostaria de falar um pouco da minha história com o Parkinson. Eu vou começar lá de baixo. Eu fui um garoto muito moleque. Aqui nessa cidade, nasci em Fortaleza. Essa cidade, em 50, 60, tinha muitos terrenos baldios, né? A gente brincava com aquela coisa de infância. Até o dia que eu resolvi estudar, passei para o colégio militar, depois fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Nesse ínter, eu fui, olhando aí a parte de estudo, fui, entrei para a UNB, fiz direito, né? Me especializei em direito empresarial e até saí do exército e montava uma empresa, né? E da área esportiva. Eu também fui atleta do Ceará, participei de campeonatos brasileiros de polo aquático, que era uma atividade bem para os homens de ferro na época, né? Hoje tem o Ironman aí, a maratona, essas coisas. Mas, antigamente, o polo aquático é que era... Bom, nesse polo aquático, eu joguei polo na Hungria, joguei polo na Espanha, na Alemanha, né? Numa equipe, numa seleção que fizeram aí do Campeonato Brasileiro. Então, o meu passado foi esse até chegar... Me aposentei no exército, né? Quem chama vai para a reserva. Mas, logo em seguida, que eu fui para a reserva, eu... Me apareceu aqui um sintoma. Eu corri de manhã e comecei a sentir uma dormência na perna. Aí, eu fui logo, corri logo procurar um profissional. Primeiro, procurei logo um clínico geral. E ele não encontrou nada. Até o primeiro neurologista disse que eu tinha microangiopatia. Aí, até chegou num outro clínico levado pelo meu cunhado. Na minha família, tem quatro médicos. São duas irmãs médicas, um cunhado médico e uma sobrinha médica. E todos na área de pesquisa, né? Tem dois que têm... Tem um doutorado em Oxford, né? E esse foi o que me levou para um profissional. E, nesse dia, ele pegou a... Ele me deu uma olhada, olhou os meus sintomas. Aí, pegou o CD. Lembro bem como se fosse hoje. Assim, ele colocou no computador. Aí, deu uma corrida no mouse, hein? Assim, bem rápido, nos cortes da tomografia. Aí, disse assim... Ele disse, limpo e seco. Rapaz, o que você tem é mal de Parkinson. Aí, o chão abre, você mergulha. E a primeira pergunta que ele vem... Quanto tempo eu tenho? Essa é a primeira pergunta que a gente, ao sair de um diagnóstico de Parkinson, a gente tem. Mas, saindo dali, ele... Eu tinha empresa, tinha loja, tinha empresa de eventos. E aí, ele me chamou outro dia, passou a ficar me atendendo, como meu médico, meu profissional, meu amigo. Aí, ele... Ele disse assim, Walter, você tem que tirar o seu estresse. Você é muito estressado. E precisa, para dar uma longevidade maior, você tirar o seu estresse. Aí, eu fechei a minha loja, fechei a empresa de eventos e fechei o processo. Eu lembro que um dia, quando eu fechei a loja, a loja bem bonita, a loja com granito, com tudo. Eu fui para o centro da loja, olhei para as paredes, fiquei assim, olhando para um lado e para o outro. Aí, eu disse assim, Walter, tu é... Aí, eu disse até um nome feio, né? Tu és danado, né? Porque chegou aqui e aí... E mais aí, qual foi a próxima janela que me abriu? A próxima janela que me abriu foi escrever. Escrever. E hoje, eu já tenho três livros publicados. Estou fazendo o quarto. Então, essas, assim, linhas bem rápidas, assim, da minha história. E eu digo sempre que, para aqueles portadores da doença de Parkinson, a primeira coisa é não se desesperar. Não se desesperar. Eu digo muito para o meu filho, desacelera, rapaz. Desacelera. Desacelera a tua mente. Porque isso não leva a nada. Você querendo as respostas muito rápidas. Estamos na era do computador. Estamos na era da informática. E cada vez mais queremos coisas mais rápidas. Hoje mesmo, eu dei uma caminhada de manhã no meu condomínio e observei que os enfeites de Natal sumiram. Aí digo assim, gente, a maior festa religiosa do ano, nascimento de Jesus, onde você divide o seu pão, o seu lugar, o seu amor com a sua família. Será que isso está indo embora também, né? Junto com essa epidemia que está aí, que é o coronavírus? E eu fico muito surpreso com essa minha observação. Nós temos o quê? Nós temos, quando nós temos um Parkinson, se a pessoa tem que primeiro fazer uma reflexão, não se agarrar e achar que aquilo ali foi um castigo. Nada disso. Nada disso. Aquilo é uma coisa... Não está muito... Ninguém me falou nada, mas eu acho também que um trauma emocional também acelera o processo do... Então, é interessante que as pessoas, as famílias, conversem com os outros, passando essas informações que eu, pelo menos, não tinha nenhuma. A rede pública, a rede pública de atendimento para os doentes neurológicos é muito deficitária. É muito deficitária. Mas por que ela é deficitária? Ela é deficitária, primeiro, porque o profissional que acompanha um paciente de Parkinson, ele precisa de tempo. A doença é longa, tem uma durabilidade muito grande. E o médico, além de ser um profissional de saúde, ele tem que ser um amigo do paciente, porque a relação é se tem que ser sincera. Se eu disser que estou com o intestino preso, é porque eu estou mesmo. Se eu me disser que eu não estou conseguindo dormir, é porque é verdade. E, em cima desses sintomas, é que ele vai te dar o medicamento. que a doença de Parkinson é o seguinte, quando ela aparece, você já está. Quando é que você diz assim, olha, eu acho que você está com Parkinson, você já está. É uma coisa assim que... Porque tudo é sintomático. A gente vê aquela passadinha, que a gente diz que está engomando, engomando é passando roupa, engomando aqui para o Ceará, aqui é passar roupa na prancha. Aqui para nós, no Sudeste, também. Então, é desse jeito. Então, eu, conversando com a doutora, eu falei uma coisa muito interessante. E eu, na minha observação, para segurar, para um tratamento, para você enfrentar uma doença de Parkinson, você tem que estar apoiado em cinco pilares. Os cinco pilares que eu acho de fundamental importância. A primeira delas só depende de você, que é a vontade de viver. Não adianta nada se você não tiver uma vontade de estar vivo, que é o mais importante de tudo. É estar vivo. Então, a vontade de viver está intrínseca em você. E você tem que enfrentar isso. Isso vai causar a tua motivação. O meu segundo pilar, que esse é também tão importante quanto o outro, que é o apoio familiar. Que é o apoio familiar. Eu nunca esqueci do aniversário que eu fui aqui, aqui contando. Temos tempo para isso, não é? Temos, temos tempo para isso. Eu fui no aniversário, aqui na casa de um amigo. Aí, na hora de fazer o parabéns, parabéns, para, 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 eu não entendi o que é que estava havendo. Aí disse, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Aí disse, mamãe, mamãe, traz a mamãe, traz a mamãe. Aí, mas lá vem um cidadão correndo com a cadeira de roda. Aí, posicionou a cadeira de roda na frente da mesa. Quando ela foi lançar a mão no primeiro docinho, o cara puxou já a cadeira para trás. E ela já ficou só olhando. Aí, cantaram os parabéns. Leva a mamãe. Leva a mamãe. Bom, eu saí da casa, quando eu saí, eu passei pela porta da cozinha, dei uma olhada para dentro da cozinha. A mamãe estava num canto de parede, de frente para a parede. Colocaram ela lá, de frente para a parede. Aquilo me marcou numa profundidade. Foi uma coisa assim que você, se você não tiver apoio familiar, se você não conversar com a pessoa da família, você tem que se sentir amparado. Você tem que se sentir amparado. Incluído, né, Walter? Nesse caso, não só amparado, como incluído, né? Exato. Pessoa se sente excluída da família. É uma matriarca excluída da família. Exato. E outra coisa, nós temos os direitos aí, direitos que nós devemos lutar para eles, direito à isenção de imposto de renda, direito de ICMS. A isenção de ICMS, de IOF. Bom, tem vários direitos que nós estamos... E, além de agregar, veja só, nós também estamos juntos, dependendo da evolução que a doença já está em você, você vai também captar os direitos do deficiente. Você vai se somar. E tem os direitos sociais, direito ao abatimento da energia elétrica, direito ao abatimento do IPTU, Então, tudo isso precisa... Essa doença faz com que... Agora, o sistema público que era para exercitar, para atender o cidadão, eles criaram a lei e aí eles não te dão o amparo da lei. que eles fazem a coisa para ficar cada vez mais difícil. Porque a perícia já começa o problema. A perícia, muitas vezes, de um médico só. Sem dúvida. Porque a perícia é uma coisa que você tem que ser levada a sério. Sem dúvida. E outra coisa, quando você está lutando contra o sistema público, você tem que ir à segunda instância, obrigatoriamente. Agora, imagina só um doente de Parkinson, esperar como o processo do meu pai, do meu processo lá em casa de inventário, durou 18 anos. Como é que você, um doente de Parkinson, vai pegar aquele bônus, aquele plus de dinheiro que não vai melhorar em nada, ele não vai comprar nada de luxo, ele vai cuidar da sua doença. Então, essa é a parte do direito. Porque o Parkinson, você tem que ter um sistema, que a gente chama de multidisciplinar, de profissionais que têm que estar à sua volta, dependendo de onde você esteja, no seu grau evolutivo da doença, você tem que ter um profissional, olhando a sua parte física. A pessoa, se cada um desses fosse um funcionário do sistema de saúde ou público, um profissional de educação física, tem bastante influência no tratamento da doença de Parkinson. O nutricionista, aí depois tem o fisioterapeuta ou osteopata, aí lá vai o fonoaudiólogo, o psicólogo. O que nós estamos conversando aqui tem muito a ver com a preparação psicológica para enfrentar a doença. Isso é que eu acredito que seja muito importante, doutora. E eu digo não completei os pilares. Antes de você completar os pilares, Walter, a gente vai conversar ainda sobre os pilares, antes da gente chegar lá, eu queria voltar um pouquinho no diagnóstico e me fale uma coisa. Você falou que foi... Alguém estava com você quando você recebeu o diagnóstico. Ah, certo. Qual foi a primeira pessoa que você contou sobre esse diagnóstico? Como foi contar para os seus filhos? Como foi contar para a sua esposa? É uma coisa que eu... Não sei se seus pais, seus irmãos estavam vivos. Como foi compartilhar esse diagnóstico com a sua família? Qual foi a reação deles? Eu tenho uma particularidade que eu considero de grande importância. Quem me levou, por ter um médico na família, um cunhado e a irmã médica, foi ele que me levou. Eu fui com ele. O meu cunhado, que é médico, é mais velho do que eu, pesquisador também aqui, o Dorico de Moraes. Aí o que acontece? Ele levou para o doutor Ciarline, que era um profissional, também ligado à universidade, lá de São... Da UFC, Universidade Federal daqui do Ceará. Aí ele foi a primeira pessoa que disse para mim que eu estava com o Parkinson. E quem estava do meu lado era esse meu cunhado. Aconteceu um fato muito interessante por trás disso, que é o seguinte. Eu tinha, há um pouco, há uns quatro anos atrás, eu tinha me separado. Eu me separei da minha primeira esposa, uma pessoa também que eu considero muito bacana. Até hoje também. Nós temos três filhos. E aí entrei nesse novo relacionamento. Eu estava começando um novo relacionamento quando a doença me veio. Esse meu cunhado, sem eu saber, olha só que coisa. Eu digo isso porque, às vezes, até me emocionou profundamente. ele foi na minha esposa, na atual, na segunda esposa, na segunda esposa, que tinha começado um relacionamento bem, não tinha um ano que a gente estava junto. Ele chegou, chamou a Itra e disse assim, Itra, o Valter está com isso, 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 e você vai enfrentar isso, 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 que é que você agora deixe nas suas mãos a sua decisão. Aí é que entra o apoio familiar, o segundo pilar. O amor, né? O amor foi além, além do problema. Então, foi... Qual o nome da sua esposa, Walter? Itala, Itala Padilha Fortes. Itala, um grande abraço para você, fiquei emocionada também com a história do Walter, muito bonito, porque realmente a gente sabe o quanto é assustador, o quanto é desafiador para os companheiros e para as companheiras receberem esse diagnóstico, né? E muito, assim, um exemplo mesmo, muito bonito, que no começo de um relacionamento você já tenha, né? A Verônica, nossa amiga da Rede Amparo, chama-te intruso, né? De repente você recebe o intruso nesse relacionamento e acolhe isso com amor. Então, a nossa admiração e o nosso abraço. Não, ela é fantástica, nesse ponto aí, esse apoio familiar, quando eu, quando esses pilares, eu digo assim, o apoio familiar, porque a gente, a gente vê cada coisa dentro das famílias hoje que eu fico impressionado. Eu tenho três filhos, são três joias, joias mesmo, porque a primeira foi fazer um doutorado na, na Espanha, na França, foi para a Espanha, mora hoje, já há alguns anos, já mora em Málaga, está casada, tem dois netos, lindos, maravilhosos. Me liga toda semana, vou dizer assim, umas três vezes. Como que ela chama? Érica. Um abraço, Érica, por ser essa filha presente, né? Distante, em quilômetros, mas presente. Não, eu digo assim, são três joias mesmo. A segunda é a Bruna, que é a nutricionista, que me orienta também. Mora aqui, mora aqui do lado, comigo, né? Está já no apartamento nosso, já quer mudar para o maior. Mas tem uma netinha que é a coisa mais engraçada do mundo. E o mais novo, o mais novo é capitão do Exército, fez o Instituto Militar de Engenharia, fez o IME. Certo. E está aí em São Paulo, na Unicamp, fazendo um doutorado e mestrado na área de informática. É uma pessoa... Esse me liga todo dia, que a gente tem conversa em comum da própria instituição. Outro exemplo, né, Walter, de distância, como a distância em quilômetros não é uma barreira para você ser presente, né? Hoje, a gente tem tantas formas de se comunicar, tantas formas de ser presente, e isso a gente estimula muito aqui dentro da Rede Amparo, né? A importância de, mesmo estando distante em quilômetros, ser presente, saber o que está acontecendo, compartilhar, dividir o quanto isso é importante. Então, parabéns para você, para a sua primeira esposa, que construíram uma bela família, né? Com certeza. E eu estou muito feliz de estar aqui, também aqui na Rede Amparo. Eu divulguei para os meus próximos, né? os meus escudeiros também. É, tem. Os meus amigos, que às vezes, as pessoas, tem alguma coisa dentro do parque que a gente ganha, perde, o que aprende, perde e ganha, né? É, tem até uma sobrinha aqui, a Camila está aqui, falando, mandando aqui um beijo para você e para o tio Walter. Ah, que ótimo. Walter, se você pudesse voltar para aquele dia que você recebeu o diagnóstico, né? Você falou que o mundo abriu, que abre um abismo, que a primeira pergunta que vem é quanto tempo você tem. Se você pudesse voltar, o que você falaria para o Walter naquele dia? É, eu falaria o seguinte, prepare-se, porque você vai ter que ser um gigante, entendeu? Você vai ter que ser um gigante. Não, eu escrevi um artigo no meu livro chamado Quebrando Barreiras. A minha vida foi de barreiras, tive várias barreiras. E no capítulo 12, eu falei uma barreira chamada assim, a espera de um milagre. Essa muralha se apareceu na frente. mas a primeira impressão que a gente tem é que ela é muito alta. Não que a gente vá ultrapassar com facilidades, como a gente passa às vezes em outras, ou desvia os nossos caminhos, como um rio que procura o mar. A barreira do mal de Parcos, ela se transpõe na sua frente e ela diz assim, ou passa ou fica. então eu escrevi no meu livro, no meu quarto livro, eu acho que nem está nem aqui, eu ia mostrar a capa dele. A espera de um milagre. Esse foi o título que eu dei e falei alguma coisa e falei da importância, o sentimento que você tem quando está com mal de Parcos. Hoje, eu converso, faço questão que as pessoas me procurem para conversar, para a gente trocar informações, para a gente trocar sentimentos, para a gente dizer que não precisa ir ao fundo do poço, nem mergulhar num abismo, nem se agarrar num santo, andar com o santo dentro da bolsa. Não, não precisa nada disso. O simbolismo que a gente também tem muito comum a gente usar, mas eu tenho muita fé, eu gosto muito de contemplar, gosto muito da natureza e gosto das pessoas, gosto muito das pessoas. Nós tínhamos fazenda e depois de... Eu era garotinho, papai tinha fazenda, a gente ia para a fazenda, eram duas fazendas juntas, e um dia a tecnologia, mais uma vez, me deu uma surpresa. uma garota em Araguaína, se eu não me engano, no norte de Goiás, ela perguntou assim, você é Walter Amaral da fazenda Aniceto e Santana? Aí ele disse, sou eu mesmo, eu sou o filho, meu pai tem o mesmo nome que eu, sou Walter López Amaral Júnior, meu pai é Walter López Amaral. Então, você é Walter Amaral da fazenda? Ele disse, não, eu sou o filho do Papa, eu sou o filho do Walter Amaral, né? Ela disse, pois eu sou neta do Zé Camaro, neta do Zé Camaro, o Zé Camaro tinha sido o capataz da fazenda. Aí eu, pá, Zé, aí ele disse, vem cá, ele, como é que ele está, ele está, ele está vivo? Não, ele está vivo. Ele, atende o telefone? Ele tem telefone, e atende o telefone. Eu posso ligar para ele? Ele pode ligar para ele. Aí eu liguei, falei, ele já chorou no telefone, eu peguei meu carro aqui, andei 230 quilômetros para dar um abraço nele. Que maravilha! Ele falecia um garoto, faleceu, o ano passado, que Deus o tenha, mas foi uma marca, e ele foi uma marca para mim também, porque ele tem 14 filhos, e todos os filhos, e todos os filhos, não vou dizer que é idolatria em relação ao pai, mas todos eles respeitavam muito o pai e pediam a benção e faziam de tudo para sustentar uma família muito boa. Então, voltando ao caso da família e voltando ao meu sentimento quando eu tive a doença de Parkinson. Então, isso, essa ligação, esse tentáculo, esses tentáculos de apoio que você tem durante a sua vida com o mal de Parkinson, que eu não digo também que não é mal de Parkinson, é doença de Parkinson. Essa situação de mal, nós já estamos tirando do desanato, porque Parkinson, o nome da doença era paralisia agitante, né? Sim. Era paralisia agitante e um médico francês, Michel Chacot, acho que é o nome desse assim. Jean Chacot. É, a pronúncia também é obrigado, eu não sabia. Aí, ele foi batizou em homenagem a James Parkinson. Só para você ter uma ideia, James Parkinson nasceu em 1755. Exato. 11 de abril de 1755. Então, essa doença, ela já vem de até, ó, de 755 que ele vem estudando, nós já estamos em 2020, quase 2021. E nós precisamos, nós precisamos nos unir, os portadores da doença de Parkinson, e momentos como esses, que a doutora Maria Elisa Pimentel Piemonte, eu gosto de falar o nome todo, para ver se eu materializo, né? Um momento como esse é muito importante para essa doença que aflige mais de 750 pessoas no Brasil. E, Walter, o que você falou, então, né, dessa, do quanto é importante, inclusive, do quanto você tem se dedicado a ajudar as pessoas, não só a enfrentar a doença, como também conhecerem melhor a doença. O que que você sabia sobre a doença de Parkinson antes do diagnóstico? Quando você estava lá no médico, ele falou que você tinha doença de Parkinson, o que que vinha na sua cabeça? o que que era a doença de Parkinson para você? Nada. O problema é o seguinte, quando apareceu o sintoma, eu não sabia nada. Nada. E eu jamais pensei que um dia fosse ser colocado, dizem que o Deus para dar um, para as grandes batalhas, dar os grandes guerreiros, né? Então, ele me colocou nessa função de grande guerreiro para enfrentar essa batalha. Então, eu não sabia nada. Por quê? Porque eu nunca me preocupei com isso. Eu era atleta, gozava de uma saúde fantástica, nunca tive nada dos meus exames fora do padrão. Então, você não imagina que um dia isso venha acontecer com você. E onde você foi buscar a informação, Walter? Aonde? Ah, sim. A partir do dia que eu mostro, como você foi buscar? Aí, quando eu comecei a fazer a busca, porque eu me antecipei. Quando começou a aparecer os primeiros problemas, eu já fui procurando para saber o que é. Até chegar, dizer, mal de Parkinson. Doença de Parkinson, né? Aí, eu não sabia. Quer dizer, já... Quando eu fui pelo nosso segundo neurologista, eu já imaginava alguma coisa. Mas... O que é que acontece? Eu não sabia. Eu não sabia. E depois que a gente já abre aquele chão que você... O mundo vai se acabar. aí, você tem que dar aquela parada, respirar. E qual foi a sua... Qual foi a sua fonte de informação, Walter? Como que você foi procurar informação? Internet? Como é que você foi buscar informação? Eu sou muito... Eu sou aquela pessoa que... O mecânico abriu o capô do carro e eu já estava lá em cima. Eu digo, o que é isso aqui? Você está mexendo em quem? Ah, isso aqui... Eu sou assim. Eu gosto de... De futricar. E aí, eu digo... E aí, eu comecei a perguntar ao meu médico, né? E ele começou a me colocar dentro de uma... Dentro de um sistema de... E aí, eu comecei a, por exemplo, a dissecar. Aí, apareceu um problema para mim que eu entrei na parte de jurídica, que eu entrei com um pedido de... De um plus que o Exército tem para os militares comportadores de doença grave, ele tem um plus de dar a remuneração do posto imediatamente à frente. Certo. Não é muita coisa. Mas eu fui... Eu não fui... Eu não fui... Eu não tive êxito nessa abordagem e eu fui procurar a justiça, né? Então, aí, eu passei também a estudar um pouco mais também sobre a doença para eu entender e para alguém perguntar alguma coisa e eu poder entender. Certo. E aí, mudei meu comportamento também. Eu mudei muito a doença. Ela... Ela te... Você aprende, né? A conviver com esses problemas. Você ganha realmente, quando você está doente, verdadeiros amigos. Eu tenho amigo que liga para mim. Amigo de escola dos anos 70. Valto, como é que você está? Hoje mesmo, eu recebi uma ligação e até tomei um susto. Eu digo assim, Valto, como é que você está? Eu digo, estou bem. Estou bem. Então, a gente se fortalece. A gente se fortalece com esse tipo de ação, com essa... Essa... Esse encontro que nós estamos fazendo aqui. eu, a doutora Maria Elisa e vocês que estão nos assistindo aqui no Face, eu fico muito, muito feliz com isso. Isso me fortalece. Estar aqui falando para vocês me fortalece também. E, Walter... Força para viver. E, Walter, como que tem sido, então, a convivência com o Parkinson, desde o diagnóstico até o dia de hoje? Conta um pouquinho para nós como tem sido essa convivência? O que você tem feito para se sentir melhor? O que você experimentou e deu certo? O que você experimentou e não deu certo? Eu aprendi com o meu médico, até se aposentou. O meu primeiro médico me diagnosticou, ele se aposentou. Eu estou com outro agora, que é o doutor Pedro Braganeta. Aí, o que acontece? a primeira coisa que eu digo assim, que ele me fez, a seguinte questionamento, Walter, a gente é bom sempre estar um pouquinho para trás na medicação. Porque a doença é longa e a medicação, ela vai te dando umas impurezas, ela vai te dando uns... Como se diz assim, ela vai nos surtindo mais efeito. Aí eu passei a me aprofundar mais nessa área. Mas eu digo que o seguinte, que hoje, o que é que eu faço para eu me manter? eu acordo cedo. Eu acordo cedo. Segunda, eu tenho atividade física de manhã cedo. Terça, eu tenho atividade física de manhã cedo. Segunda, musculação. Terça, eu jogo tênis de campo. Por incrível que pareça, ainda tem hora que às vezes eu entro na quadra me arrastando, arrastando os pés. engomando. Aí eu digo assim, mas quando a dopamina começa a aparecer, que o organismo produz isso aí, eu começo a melhorar. Então, terça-feira tênis, quarta-feira ou maitai ou musculação, quinta-feira tênis, sexta-feira natação. Então, eu tenho uma sequência de atividades que eu faço para me manter bem. E eu tenho um hobby, aquele hobby que era um dos pilares também que eu ia falar, que é o hobby, que é toda quarta ou quinta-feira, essa semana vai ser quinta-feira, um encontro com os amigos. A gente sai para jantar, só os amigos, clube do Bolinha, vamos dizer assim. É, porque não tem graça. A gente tem a liberdade de contar qualquer piada. Porque, se às vezes a gente leva a esposa... Eu estudava no colégio militar, o colégio militar era só de homem. Aí, depois, eu fui ser instrutor do colégio. Quando eu estava lá como oficial, já era oficial de educação física, eu sou formado em educação física também. Aí, quando eu estava no colégio, foi o período que chegaram as mulheres. Olha, mas o comportamento da garotada fez assim, baixou, porque elas inibem. A presença feminina no meio de uma roda... Uma garota chegar para o rapaz e dizer assim, é, rapaz, besteira é essa? ou... Ei, o que é que está vendo? Rapaz, aquilo ali vai dar um balde de água fria em cima dele. Então, foi isso. Isso aí, como eu enfrento essa doença, eu faço muito, muita atividade física. Atividade física, o hobby, né? Vamos voltar lá para os pilares que você estava falando. Então, é atividade física, você já falou, né? De ter vontade de viver, o apoio da família, a atividade física, manter os hobbies. É, e tem a estabilidade financeira, né? E a questão financeira, que sim. A questão financeira, isso é importantíssimo, porque nós temos uma deficiência ainda na rede pública. Certo. E se você, para você poder usar tudo... E essa tem sido, como eu expliquei já, né? Eu estou com medicamento agora, que ele tem, tem ele nos Estados Unidos, tem ele na Europa, e ele está, e ele não veio para cá ainda. Eu estou trazendo. Sempre que posso, eu trago. Essa tem sido uma luta, tá? Tá? Tá rede de amparo, né, Walter? Exatamente porque, como você já falou, várias coisas importantes, né? Então, você já lembrou da importância desse vínculo com a pessoa, com o Parkinson, e com o neurologista, com o médico, que vai acompanhar, tanto do ponto de vista de longo prazo, né? Quer dizer, você poder ter o mesmo médico te acompanhando ao longo dos anos, como também o tempo que o médico tetica para te ouvir a cada consulta, né? Você estava falando dessa relação de confiança, que quando você fala que está com o intestino preso, é porque você está mesmo. ontem, a gente, uma amiga da Rede Amparo, que até já bateu um papo conosco, a Janete, lá da Asparmig, estava contando um caso que tinha acontecido lá com uma amiga da Asparmig, lá em Belo Horizonte, que ela tinha ido ao neurologista falando que estava com dor, e o médico falou que dor não tinha nada a ver com Parkinson, que Parkinson não estava dor. Então, é não só você ter profissionais que tenham tempo para ouvir, que se tetiquem a ouvir, que estejam dispostos a serem seus parceiros nessa trajetória da doença, mas que também sejam bem treinados, e que isso seja acessível para todos, que isso não seja só acessível na rede privada, onde você tem, uma parte da população pode ter esse privilégio aqui no Brasil, mas a grande parte da população que depende do Sistema Único de Saúde depende da melhoria desse sistema para oferecer, então, esse profissional treinado, esse profissional com tempo para ouvir, com essa disposição para ser parceiro, não só o médico, como você também já falou, nessa questão do atendimento multiprofissional, que você possa contar, então, com outros profissionais que também tenham conhecimento suficiente para ser seu parceiro aí no enfrentamento da doença. Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com você, que é a questão financeira. Eu gostaria, viu, doutora? Sim, fale. Eu gostaria também, nem tudo são flores. Eu quero dizer que eu tenho problemas sérios, enfrento problemas sérios também. Certo. Eu tenho uma dificuldade enorme de dormir. Certo. Eu tenho uma... Hoje, só para você ter uma ideia, hoje eu acordei às quatro horas da manhã. Certo. Fui ao computador, fui preparar algumas coisas que eu estava pendente. Então, porque eu não consegui dormir mais. Eu digo assim, já está manchando, eu já vou... Eu... Uma sudorese muito intensa, que às vezes a camisa não consegue descer. Certo. A camisa fica presa, eu tenho que pedir para outra pessoa, puxa aqui, puxa a camisa, para vestir a camisa. Certo. Então, essa sudorese, então, tem uma palavra, way off, não é? É. Quando o... Eu acabei de tomar, acabei de tomar, eu estava no meu horário aqui. Acabei de tomar agora a... A medicação. A medicação. É, sem dúvida. E o quanto é desconfortável isso, não é, Walter? Quer dizer, o quanto essa sensação, a ta sudorese, o quanto isso é desconfortável, não é? Muito, muito. É isso aí, às vezes, você está num... Porque a doença, a gente... Não é só também aquela coisa. Ela tem, a gente chama o on-off. Isso. Essa ocupação diária. Sim. Às vezes, você tomou o remédio na hora certa, eu... Você tomou o remédio na hora certa, está tudo certinho, mas de uma hora para a outra, você pensou numa coisa e você não consegue girar. É, você fez um comentário interessante, Walter, que é... Ele é... Ele é... É muito comum, né? Que há... Muitas vezes, as pessoas contam para a gente, falam, não, olha, eu... O Parkinson apareceu depois que a minha mãe faleceu, depois que eu tive... Que eu fiquei desempregado, depois que eu tive um problema de família. E, na verdade, a gente sabe que a doença, ela vem se instalando silenciosamente, Traiçoeiramente, inclusive, né? Às vezes, por 10, 20 anos antes do diagnóstico. A questão é que, quanto você passa por um momento de estresse, de repente, ela faz um pico. Então, ela estava ali como se fosse um iceberg, né? Ela estava vindo, mas ela estava submersa. Você ainda... Ela não tinha emergido ainda para a superfície. E, num momento de estresse, num momento onde você se fica tepilitado, você fica vulnerável, de repente, ela emerge e ela aparece. E o que você está comentando agora é verdade. Muitas vezes, a mesma dose da medicação, no mesmo horário, não tem o mesmo efeito, muitas vezes porque um dia você está mais estressado que o outro dia. Um dia você está mais nervoso, um dia você está mais ansioso e a gente sabe que isso interfere no aproveitamento da medicação. Então, acho que, quando você fala, por exemplo, do hobby, que é o quanto é importante manter a saúde mental, isso também é uma estratégia para que você também aproveite o melhor dessa medicação. Quer dizer, manter uma saúde mental, manter um espírito tranquilo, manter uma qualidade de vida, fazer coisas que você gosta, ela vai ter um efeito, inclusive, sobre a eficiência da medicação que você está tomando. Com certeza. Isso é exatamente o que eu sinto. Eu também não sou aquela pessoa que diz, ah, está maravilha. Não, rapaz, não é assim. É se você vai travar. vai travar um dia, se prepare. Você não consegue andar de lado, assim, você está no meio da multidão, aí você não consegue andar de lado, passar assim, aí quer levar reto, quer levar no peito, como se diz. essas coisas, você está sentado numa mesa, não conseguiu se levantar. Às vezes, eu dou a mão para o companheiro que está de frente comigo, aí ele pega aqui na minha mão, eu me levanto, porque às vezes eu passo muito tempo sentado. Isso aí é... Isso aí, às vezes... E como... E, Walter, e, Walter, como é viver com Parkinson aí em Fortaleza? Como é você tem... Do ponto de vista de calçada, de acessibilidade, de transporte público, de acesso à medicação, de estigma, de preconceito, de você se sentir observado? Conta um pouquinho para nós como é viver com Parkinson aí em Fortaleza, aí no Ceará. Fortaleza é uma cidade fantástica em termos de belezas naturais. É uma cidade que desfruta de vários climas e de vários ecossistemas. Nós temos o sistema da Caatinga, nós temos o sistema da Serra, que ainda é Mata Atlântica, nós temos praias, e praias belíssimas, com manguezais, hoje muito ocupada pela criação de camarão da carne e cicultura. mas ela é uma cidade desse tipo, onde nós recebemos aqui, aqui nesse período agora do segundo semestre, que é o período de vento, está cheio de estrangeiros aqui, fazendo kite surf, wind surf, toda essa parte de velas, eles estão vindo muito aqui. aqui também concorre, até com Tenerife, nas Ilhas Canárias, que também é nesse íntegro. Fortaleza, agora vamos pra parte dessa cidade, a cidade de Fortaleza. A Fortaleza deixou de ser aquela cidade de romantismo, aquela cidade antiga, onde todo mundo usava linho, todo mundo usava chapéu. a gente fica perguntando como é que a pessoa andava de paletó num calor desse, mas a camisa era de linho, podia amassar, não tinha problema nenhum. Os tecidos hoje mudaram, estão bem melhores, mas o calor ainda continua. A cidade tem pouco espaço público. Aqui tudo se resume na beira-mar. Aqui tudo, você quer fazer uma caminhada na beira-mar, você quer fazer não sei o que, quer ir lá. E as outras praças que existem por aí, são praças muito pequenas. E outra característica daqui do Nordeste é o seguinte, aqui é uma cidade, quando a cidade é de praia, já começa aquela visão de pessoas seminuas, andando pela rua. Tem gente que vai pra praia de manhã, aí nem muda de roupa, vai fazer compra à tarde, bota só um shortinho, bota uma camisetinha. Então, é uma cidade que gera esse clima. E é uma cidade que tem um negócio que hoje invadiu até o sul também, chama-se forró. É o forró. Porque eu digo, eu digo, nas danças que eu já conheci, tem duas danças que eu digo, que são bem, não vou dizer chamadas de libidinosas, mas o tango e o forró, aquela dança, as vaquejadas, que tem muito aqui pelo Nordeste. Mas, então, a cidade se voltou mais pro lado da praia. E a praia, por incrível que faleça, a orla marítima aqui, eu que conheço quase todas as orlas marítimas do Brasil, tive, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer pelo trabalho que eu desempenhava no Exército, mas eu digo o seguinte, Fortaleza é uma das melhores orlas que eu considero aqui do Brasil. E a pessoa com Parkinson consegue aproveitar a praia? Nessa área até que consegue, até que consegue, mas tem um fator muito, muito sério que a cidade enfrenta, que é a violência. Certo. A violência, ela está intrínseca aqui e para que isso acabe é um problema muito, melhorou muito, melhorou muito, mas ainda está muito sério, muito sério. E você acha que a violência é... a violência é uma parreira para a pessoa com Parkinson sair à rua, ela se sente mais vulnerável. Eu digo até assim, não é só com Parkinson, o Parkinson mais ainda, porque o Parkinson está agregado é Parkinson e idoso. Sim. Porque o idoso é alvo de marginais, é alvo de marginais. Certo. Ele está sempre sendo assaltado, está sempre tendo gente querendo roubar, tirar coisa do bolso dele, está sempre querendo enganar. E a gente, olha, se eu sair daqui agora e eu descer ali no ponto do ônibus, não há possibilidade de você sentar em um ônibus, em um transporte público. Certo. Isso é muito sério, não é, Walter? Muito sério. Aqui... E preconceito, Walter? Como que é o preconceito? O preconceito, eu acho que o preconceito está mais na cabeça de quem tem Parkinson. Certo. Ele mesmo já... Talvez ele não vá adquirir êxito ou alguma coisa, ele se retrai muito em casa. Ele fica com medo de sair, ele fica com medo de cair, ele fica com medo de travar. Então, isso aí, Fortaleza, nesse ponto, eu digo que falta muito, muito para ficar bom. Eu digo que os nossos governantes, primeiramente, eles não têm referência. O que é que não têm referência? Muitos deles não sabem o que é uma rua limpa. Certo. Não sabem, porque nunca foram, nunca viram isso. Ele falta referência para essas pessoas. Interessante a sua observação, Walter, muito interessante. E aqui é o seguinte, a gente vê em pontos onde o atendimento público é deficiente, por exemplo, de lixo até, nem as caçambas de lixo grande que as pessoas possam colocar dentro, a prefeitura não coloca. Então, ele joga na calçada, deixa o problema aí para depois. Certo. aqui tem, às vezes, tem uma rua que uma avenida está passando, aí a avenida continua lá na frente, mas aqui engarrafou porque tem um assentamento, uma invasão, uma antiga invasão. Certo. Aí o político vai lá para defender esse pedaço, aí não abre, não continua a avenida, ali estreita para depois abrir. Eu digo isso porque aqui tem uma avenida que é assim, que eu fico, toda a vida que eu passo eu digo assim, minha nossa senhora, como é que isso acontece? Que é avenida Castelo Branco, que o pessoal chama de Leste Oeste. E Walter, e Walter, e o acesso, vocês têm associação de pessoas com Parkinson em Fortaleza, como são? Como que vocês compartilham a doença de Parkinson em Fortaleza? Vocês têm grupos de apoio, você participa, você conhece? Não, eu, na realidade, o meu conhecimento com as pessoas de Parkinson, eu sempre eu digo para os meus amigos que não são portadores da doença de Parkinson, eu digo, se tiver alguém de Parkinson na família de vocês, ou conhecer de vocês, pede para ele se ele não quiser falar comigo, ou para a gente conversar, para a gente é no boca a boca mesmo. É no boca a boca, é no boca a boca, eu particularmente desconheço, desconheço qualquer associação de Parkinson, né? Certo. Eu preparei, eu preparei... Um bom projeto para você, né, Walter? Eu preparei... Mais um desafio aí. É, eu preparei, olha, isso aqui, isso aqui é uma palestra, é uma palestra, ela tem, na realidade, 170 slides. Certo. É coisa para... Hora... Certo. Eu fiz isso, de Livros e Fontâneas Vontade, para apresentar no quartel do Exército. Olha que trabalho! Convidando todos os inativos e pensionistas. Muito interessante, Walter. E eu estava... Olha, eu preparei... Estava pronta desde junho. Então, Walter, vou dar mais uma missão para você. Você sabe que a meta da Rede Amparo é compartilhar a história de pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil que vive com Parkinson. Então, aí, na sua rede, dentro do Exército, nos ajude a identificar colegas seus em estados em Rondônia, no Acre, em Roraima, em Marcoso, Cuiabá, que você tem tantos estados que a gente ainda não conseguiu localizar nenhuma pessoa com Parkinson para compartilhar a sua história. Nos ajude aí. Vou estar... Olha, eu vou até agora colocar esse desafio aqui e jogar agora para a tela. Exatamente. Eu coloquei o link para essa atividade agora que nós estamos vivendo, eu coloquei para os meus colegas. Os meus colegas estão espalhados por esse Brasil inteiro. Muito bem. Nos ajudem a cumprir essa meta. Vamos conhecer como é viver com Parkinson em todos os estados aí do Brasil. É. Eu... Vamos levantar essa bandeira, né? Exatamente. Vamos levantar essa bandeira. E eu acredito que agora, com a Rede Amparo e a senhora, doutora Elisa, Maria Elisa, a coisa daqui para frente mude. Amém. Amém. mude, mude, com certeza. E nesse trabalho, eu fiquei, quer dizer, eu tive a felicidade de estar aqui hoje para poder conversar como portador da doença de Parkinson. Eu estou até, eu já estou, estou até me tremendo em pouco. Tremou, tremou de repouso. Walter, e Walter, me fala, me conta um pouquinho. qual foi o seu pior momento com a doença nessa sua trajetória com o Parkinson? Você tem um momento que você lembra e fala, não, meu pior momento foi este? Não, não tem um pior momento. O pior momento para o doente de Parkinson é o momento atual. O pior momento é o momento atual. Porque a gente pensa que ela não chega, mas ela chega. tem horas que eu digo assim, olha como eu estou tão bem, até parece que eu estou sem nada. Já falei isso várias vezes lá atrás, mas a gente sabe que ela está se aproximando. A gente sabe que ela está se aproximando. E o doente de Parkinson, com a doença de Parkinson, ele tem que estar vinculado com o seu médico, seu profissional, sua turma de multidisciplina, multifuncional, porque eles estão sabendo que você está e você precisa força. Para quem está, olha, um doente de Parkinson, quando ele deita, que ele vai girar ou descer da cama, ele parece que não tem braço. Imagine um corpo sem braço querendo descer da cama. E essas camas hoje são mais altas, não é? Exatamente. Aí, olha, eu digo assim, agora... E embolar, e está aí para embolar ainda com as cobertas, com lençol, com coberta. A gente que vive esse dia a dia sabe do drama que é. Mas eu descobri uma coisa atual, esse ano, esse ano, mais precisamente, esse segundo semestre. E é coisa de cearense. E vocês vão ver o seguinte, que é dormir de rede. Ah, olha que ótima dica! Eu, é, o pior, olha, primeiro que o doente de Parkinson, ele não deita, ele encaixa. ele encaixa, você tem que colocar, encaixa um pano aqui, um travesseiro aqui, ou travesseiro nos pés, para manter os pés lá em cima. E aí você, na cama, você enfrenta uma porção de coisas. Aí, o brilho, sabe uma coisa? Eu vou dormir de rede. É o pai dormir de rede. E para sentar, e para sentar e levantar, como que é? Conta aí para nós a sua dica. É outro segredo do cearense. Conta para nós. Outro segredo é a altura da rede. Ah, tem um truque. Antes da altura da rede, tem que saber o tamanho da rede, porque tem a rede de casal e a rede de... Mas, procura uma rede grande, a rede de casal, para você dormir. E a altura da rede, ela tem que ter, está em uma posição que quando você girar, você tem que estar com o pé no chão. Certo, perfeito, para não ter perigo de queda. E se você está muito baixo, está muito lá embaixo, ou então não está com o pé no chão, está tudo... A rede não está na altura boa. Não, e se está muito lá embaixo, entala na rede, né? Mesmo eu, entalo na rede. Se a rede é baixo, para levantar, tem que chamar o que engaste. Não, aí o que é que acontece? Na pior das hipóteses, você dá uma balançadinha na rede, aí bota um pé na frente e outro atrás, e já sai, praticamente, já sai quase caminhando na rede. Eu falo muito bem, a dica aí do cearense. É, não, mas é... E outra rede? Outra coisa muito interessante. Walter, vou fazer aqui um convite, faz um filminho aí, para a gente conseguir postar essa dica, faz um filminho de você, levantando na rede, levantando na rede, que a gente vai postar aí essa dica sua. A rede, ela tem outra vantagem muito interessante. A rede, você tem que dormir em diagonal para você ficar na posição de... posição reta. Né? Então, tem que colocar diagonal. O pé tem que estar dentro da rede e a sua cabeça também tem que estar dentro da rede. E tem muita... Cearense tem técnica para a rede, viu? Nem eu sei usar a rede direito. A gente acha que é só deitar na rede, aí estou aprendendo que tem técnica. Ah, mas São Paulo tem muito mais da China. mas, então, a rede tem essa coisa. E outra coisa, a rede, por ser um pano, o papai diz assim, a rede, ela é... Por que o nordestino dorme de rede? É por causa do calor. O calor. Eu fui nas malocas indígenas da Amazônia, onde, bem primitiva, ainda andando nu, homens e mulheres. A mulher andava com um paninho assim, ela sentava e levantava, não tinha quem visse nada. E a gente... Era. E os homens, ele amarrava um cipozinho ali e puxava para trás aquela coisa, botava uma peninha. A maloca, ela tem... Ela é uma... uma big... uma big choupana de palha. e ela tem uma entrada de ar bem no centro. Bem alta. Um pé direito, um altíssimo. Então, aquilo dentro da maloca tem várias famílias. E todo mundo dorme de rede. Quando eu fui entrar na maloca, parecia que estava entrando uma sala na vapor, sabe? Você não consegue ver direito as coisas. Eu digo assim, menino, que por que tanta fumaça? Porque cada família acende seu fogo. Certo. Mantenha a maloca acesa. Certo. E o que dá sustentação à maloca, dos mosquitos, da febre amarela, aquela coisa, é porque a fumaça incorpora na maloca, se expande na maloca e não deixa o mosquito entrar. Faz um defumador. Faz um... Exatamente. E aí, pronto. E, Walter, quais são os seus planos para o futuro, Walter? Você falou... Olha, meu plano para o futuro... Está preparando mais um livro, tem aí a sua... Todo esse material educativo sobre a doença. Conta para nós um pouquinho quais são os seus planos para o futuro. É, o meu primeiro livro eu fiz no celular. Certo. Eu sei que, com o passar do tempo, a gente tem que exercitar as mãos, né? Porque nós temos um negócio chamado micografia. A letrinha começa... Para a gente ter... Olha, para quem... Você que não sabe o que é o doente de Parkinson, a lei... Você pode ter uma letra... Quando ele começa com o Parkinson, ele começa a ficar... Daqui a pouco, ele está... E, para ler, ele tem que estar colocando bem aqui, assim, porque a letrinha fica bem pequenininha. Mas eu estou escrevendo ainda. Agora, de imediato, eu me voltei para passar o que estava... Eu preparei a apresentação em slide que eu ia passar em dois ou três dias lá para os aposentados e pensionistas do Exército, né? Não consegui, em virtude dessa pandemia que modificou o mundo todo, por incrível que pareça, a gente não tem a noção, foi uma guerra. então eu estava com essa palestra pronta e esperando a pandemia passar, mas esse ano já foi dito que nada foi feito. Para não perder o trabalho e para também não ficar parado, eu estou passando para ela em vídeo. Certo. Então, eu gravo todo dia pedaços de apago. Fantástico. Estou bom. e sou eu que edito. Que ótimo. E também aumenta muito o alcance, né, Walter? Porque tem as suas... As ferramentas remotas, elas têm as desvantagens, mas elas também têm vantagens, né? Então, o alcance aumenta muito. E a minha ideia é essa. Eu já estou... Praticamente, ela está com... Assim, o seu conteúdo está todo pronto. Agora, eu estou vendo o que é que não está bom para ir trocando. que ótimo. Que ótimo. Então, esse é o trabalho que eu estou me desempenhando, estou desempenhando atualmente. Muito bom. Aqui, o meu espaço não é da minha casa, é o meu espaçozinho que eu tenho uma sala aqui. Eu moro num município do lado aqui de Fortaleza, que chama-se Eusébio, que é o... É o município dormitório. Sim. O pessoal chama de cidade dormitório. A cidade dormitório são aquelas cidades próximas à cidade capital, que é onde as pessoas vão viver com mais tranquilidade e também, às vezes, os imóveis ficam mais baratos. Sim. Então, eu moro aqui no Eusébio, num condomínio, graças a Deus, é um condomínio bacana. Hoje, dei uma caminhada, né? Fiz um vídeo comentando essa dos enfeites de Natal. Sim. Já foi um comentário que eu fiz de vez por outra. Eu faço assim um comentário, jogo no Face e faço uma reflexão de algumas coisas. Então, eu gosto dessas coisas, assim. Gosto muito. Muito bem. Então, o meu trabalho no momento é esse. E veio ao encontro, ao encontro mesmo, selar uma coisa muito boa, participar da Rede Amparo, participar dessa atividade que a senhora teve aí. Deu uma sorte de nada, eu cair na mão da senhora para poder conversarmos, né? Nós que tivemos sorte de poder conhecer a sua história, de ter você compartilhando aqui a sua história e a sua inspiração, né, Walter? Acho que eu gostei muito dos seus cinco pilares, porque acho que ele sintetiza bem todos os pilares de enfrentamento da doença, né? Então, eu realmente gostei muito de conhecer como você, de uma forma muito clara, muito concisa, conseguiu aí estabelecer cinco pontos que eu concordo plenamente com você, são cruciais para o enfrentamento da doença. E, Walter, para a gente finalizar, qual a sua mensagem aí para as pessoas com Parkinson, para as pessoas que estão vivendo com Parkinson aí em todo o Brasil, né? O objetivo dessa nossa campanha é essa, é compartilhar a experiência de pessoas com Parkinson vivendo aí em diferentes lugares do Brasil. qual a mensagem que você deixa aí para as pessoas? na realidade, na minha apresentação, eu tenho uma mensagem na minha apresentação, mas é uma mensagem um pouco longa. Certo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Primeiramente, agradecer à Rede Amparo, à senhora, esse momento ímpar de estar aqui dividindo com todos vocês que nos acompanham para falar um pouco da doença de Parkinson e para falar um pouco que o doente de Parkinson ele precisa, ele precisa de ter um apoio, ele tem que se garantir que ele não será aquela senhora mãe do amigo que ficou de frente para a parede. Ele tem que entender que ele está num ciclo de apoio dentro de casa. Isso é muito importante que eu gostaria de dizer. E eu gostaria de finalizar dizendo o quê? Que Deus te deu a luz, procure mantê-la acesa. Muito bem. como dizia o nosso William Shakespeare, ele dizia que ele dizia assim, que cante, dance, né? Faça tudo, né? Antes que a peça, assim, não, dizendo que a vida é a peça de teatro. Por isso, dance, cante, faça tudo que tem que fazer porque a peça pode terminar sem aplauso. muito bom. É, e ele... Pois não. Você comentou muito e acho que isso, a gente vem muito ao encontro do que a gente tem defendido também na rede Amparo, tá a importância da família e tá a importância não só da família, mas dos amigos, né? Quer dizer que a pessoa com Parkinson também não restringe a sua a sua rede social apenas a família, mas que tente ampliar essa rede de Amparo, mantendo, então, essa rede de amigos. Qual que é o recado que você deixa, qual a mensagem que você deixa, tanto para os familiares como para essas pessoas, para esses amigos, para essas pessoas que estão em torno das pessoas com Parkinson? É, a primeira coisa que eu diria é uma coisa muito simples. aprenda com ele e sinta com ele as suas necessidades, porque são enormes. Você não pode ter certeza, você pode ter certeza que um portador com a doença de Parkinson, para ele vencer a batalha, para ele transpor, escalar a barreira, ele precisa de contar com o apoio de todos e todos precisam entender o que ele está passando, porque a doença é silenciosa e com ela está vindo aí uma série de outros problemas que talvez você não saiba, mas ele sabe, ele já sabe, mas ele tem que contar para você e ou então você tem que se antecipar e contar para ele e dizer para ele no fundo dos seus olhos, no fundo do seu coração, eu estou aqui para te apoiar, estou aqui para te ajudar, não como bengala, certo? não como bengala, é aquele apoio de coração, aquele apoio de razão, aquele apoio de amigo ou mesmo o amor que pode quebrar tudo isso e fazer milagres para o doente de Parkinson. Muito bem, Walter, muito, muito obrigada, Walter, por compartilhar a sua história, que é uma história, você falou, de um guerreiro mesmo, você teve toda uma formação que construiu, a gente estava conversando e eu falei que você fez uma poupança para enfrentar o Parkinson, uma poupança não só física, uma poupança mental também, a poupança física, que é toda atividade física que você praticou durante a vida, mas uma poupança mental também, que é essa sua capacidade de enfrentamento, de um enfrentamento positivo, né? Então, realmente é muito inspiradora a sua história e a gente agradece muito pela sua disposição de compartilhar conosco. Doutora, muito obrigado, do fundo do meu coração estarei sempre à sua disposição. Eu quero saber o seguinte, Walter, e você vai me convidar para ir dançar um forró em Fortaleza? Ah, com certeza! Dança forró? Sabe dançar forró? Olha, olha, porque o forró tem cinco variações, tem o baião, o chachado, o forró pé de serra, dependendo da velocidade, por exemplo, o pé de serra, que é um forró, tipo a quadrilha, que era uma coisa dos franceses, aquela coisa. A quadrilha hoje é... É um negócio que ninguém entende. Bom, eu vou ter que fazer um curso aí no Ceará com você para a rede, para aprender a usar a rede e aprender a dançar forró, Eu coloco já aqui, já faço esse convite e com todas as testemunhas. Não deixe de nos procurar Se Deus quiser, Walter, nós estamos esperando a gente conseguir vencer essa pandemia para a gente poder voltar, para a rede Amparo poder voltar. E a gente chama de caravana para a gente poder voltar a viajar pelo Brasil apraçando e acolhendo e conversando e conhecendo as pessoas com parques. Então, já está prometido que a gente vai ter a oportunidade de se apraçar pessoalmente e está aí você vai me ensinar a usar a rede e a dançar forró. E dormir numa rede. Isso, fazer um curso aí de como usar a rede. Fazer um curso. Tá certo? Vamos já ver com a quara. Um grande abraço, Walter. Muito obrigada. Eu te agradeço. Um beijo para todos vocês. Para você também, Walter.